E aí galera do YouTube, Marote com vocês novamente, agora eu vou fazer mais um vídeo da série de Spore Gameplay E vocês lembram, vocês não sei se, sei lá, tem muitas pessoas assistindo, mas sei lá, se você tá assistindo Lembra que no último vídeo eu falei que esse vídeo ia ser muito épico, então, ele vai ser muito épico porque Eu, eu vou mostrar o que eu tenho Oh, eu tenho 50, eu encontrei uma formação galáctica, exatamente Eu já não tinha ido aqui? Ah, eu acho que sim Deixa eu ver o que tem nesse planeta aqui Enfim, cara, eu consegui 50 milhões de Spore Granas Eu vou mostrar como é que eu fiz isso Deixa eu ver o que tem aqui primeiro, né, porque, né, temos que ver É, foi uma armadilha É, eu fui emboscado por piratas Ah, é uma armadilha, os piratas estavam facilificando o sinal para atrair você, me emboscado Prepare-se para a batalha Ah, pirata, eu não queria falar com vocês agora, mas beleza Oi, pirata Tchau, pirata, você já morreu, né, morreu, beleza, então Cara, esses piratas são muito sacanas, eles me fazem acreditar que alguma coisa nesse planeta E cada vez tem pirata, né Não, e ainda pirata fraco, se fosse um pirata mais inteligente E tem uma coisa nessa lua aqui Desse... Ah, eu quero mostrar uma coisa que dá pra fazer também Aqui tem, né Só achar vai ser um problema Aí Aê, o que que é isso? Isso é uma pedra da força volume 4 Ah, bom, depois eu vejo isso Enfim, o que eu queria mostrar é que, tipo É, esse planeta é uma lua de um planeta gasoso Então, tipo, dá pra ver o planeta gasoso pertinho Tipo, parece que, sei lá E, tipo, o anel dele passa pelo planeta É meio bizarro isso Tipo, nossa É esquisito E o legal é que, tipo, se eu for muito pra cima dos limites Eu, tecnicamente, consigo entrar dentro dele Tá vendo? É meio esquisito Tipo, sei lá Mas, enfim, não dá pra... Sei lá, é estranho Enfim, vamos lá De repente ficou... Calor aqui, não sei porquê Mas tá Engraçado, né Sistema binário Duas estrelas Mas, enfim É, beleza Por que meu FPS caiu? Não Por que que eu tô com... É... Ah, sim Coisas que eu quero fazer Por que que... Me enrolei Tipo, o que que eu fiz? Tipo, como você já deve ter percebido Eu tava, tipo, aqui Nessa barrinha de evolução E agora eu já passei do nono, cara Tô num décimo estágio, cara Só falta um pouquinho pra eu conseguir o último emblema Tipo, nossa Falta, tipo, um pouco Aí eu daqui a pouco vou ganhar e vou... Indiferentemente dos outros estágios Quando você termina essa barrinha verde Você não passa pelo outro estágio Você simplesmente... Nada acontece Só você completa o esporte, tecnicamente E tipo, o que que eu fiz Nesse episódio Na parte que eu não gravei Eu ganhei um monte de dinheiro Como que eu ganhei um monte de dinheiro? Bom, como vocês já devem saber Tem esse planeta aqui meu Que tá me dando muita especiaria Eu acho que eu vou... Aí, já tem 28 aqui Acho que eu vou diminuir um pouquinho As qualidades gráficas Porque eu tô perdendo FPS Ai, tá tudo no alto Vou pôr tudo no médio Menos os efeitos gráficos E... As sombras Beleza Aí, já 30 aqui E... Só que eu achei mais dois planetas Com especiaria... Como é que eu vou dizer? Roxa Um é... Eu achei com um verde Mas... Eu colorizei sete planetas diferentes Só que tem uns que eu nem dei muita importância Eu só dei mais importância Porque tem especiaria roxa mesmo Esse aqui tá 33 também Já tem 30 É... E beleza Tem mais... Tinha mais um com especiaria roxa É aqui... Não, aqui... Aqui, beleza Só que eu acho que esse também não tá T3 Eu não tenho certeza Ou está Tá T3 também Olha que bacana Só uma e uma ainda conseguiu 88 especiarias Só pra você ter uma ideia de quanto dinheiro eu ganho E tipo... É... No episódio anterior Eu tinha... Eu acho que eu... Eu acho que esse planeta aqui Ele vende... Ele compra especiaria por unidade Cada unidade 73 mil Ah não Que droga Isso é uma coisa que eu não sabia que ia acontecer também Tipo... É... Deixa eu abaixar o som aqui Tipo... No último episódio O meu carinho Eu consegui vender cada unidade de especiaria por 60 mil Só que isso é uma coisa Não é fixa Ou seja É... A cada... A cada tempos De tempos em tempos Os planetas mudam o valor De que eles compram especiaria Ou seja É... É... Vai ser difícil achar um planeta que pague bem pela especiaria Ai... Deixa eu ver se eu procuro aqui Eu queria um que pagasse no mínimo 40 mil, né Especiaria O máximo é 73 mil Ai... 29 mil Se eu não achar mais ninguém Eu vou vender em você, cara Deixa eu ver aqui Aqui não Geralmente... Impérios menores Compram mais caro Sei lá Vamos ver Aqui você Obrigado por me atender Não, cara Mil Não, tá zoando, né Tá, vamos lá Ah... Tem que ter um lugar que compre especiarias Caras, cara Tem que ter Eu acho que eu vou vender barato mesmo É, eu nem preciso muito de dinheiro Mas sei lá, né Eu queria Ah, pode ser você mesmo Ah, eu já ganhei 2 mil 2 milhões Ah, e tem uma coisa que eu queria mostrar As ferramentas novas da nave Bom O que que eu... Eu comprei Como eu fiz muitas alianças Pera Porque eu quero me aliar aos Groks Aí eu fiz muitas alianças Pra ganhar um emblema de... Esse emblema aqui, ó Calma aí Esse emblema aqui O diplomata Fazer 20 alianças Pra conseguir esse raio super feliz E essa embaixada Pra eu conseguir o máximo de coisas possíveis com os Groks Ah, mas eu nem... Eu... A única que falta são Realmente são Tipo arma de verdade São destruidor de planetas E o Mega Laser Só que como eu não sou... Eu não iniciei muitas guerras Eu não tenho elas Eu consegui um negócio que deixa a minha nave Com campo de força Eu consegui um negócio de energia Que aumenta a energia Aumenta a vida Isso é bom Ferramenta principal Eu não consegui mais nada Isso aqui Ainda não É... Basicamente... Ah, eu peguei esses negocinhos Que fossem importantes também Não... Não agora Mas no futuro próximo vão ser Deixa eu ver A bondade planetária Nada importante Sim, ferramentas Eu já tenho todas Menos a chave de braco de verme Que eu desbloquei há um tempão Mas eu queria Comprar ela em vídeo É... Eu peguei a carga máxima Do negócio O propulsor no interessear máximo Energia máxima E saúde máxima Que isso vai ser importante também É... Aliados Agora eu tenho 4 aliados Quando eu completar aqui eu vou ter 5 Mas eu não tenho nenhum aumento Porque se eu chegar nos Groks É... Eu quero ir pros Groks nesse episódio ainda Se eu chegar perto dos Groks Com um aliado Os aliados vão atacar os Groks E... Cara, se eu der um tirinho na nave dos Groks No primeiro contato Já melou todo o meu plano de mediar com eles Enfim, né Vamos lá É... Eu queria mostrar mais uma coisinha Só que esse afirmamento aqui Que é o monótido Monólito Nunca sei falar isso direito Que se eu achar Ah, por exemplo Esse aqui Se eu achar um planeta Que tem... Que tem em estágio tribal Ou em estágio civilização Eu posso colocar esse monólito 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 aqui E tipo Ah... E aí Geralmente As raças tribais No sport Elas não evoluem Por conta própria É... Mas se eu colocar um monólito Deve vir um animal Mas tem... Não tem animal do planeta Beleza Eu acho que eu tenho algumas... Beleza Eu vou completar o... Cara, que estranho Tipo, tem tribo Mas não tem nenhum animal Isso é muito bizarro Como é que eles conseguem comida? Não tem água Tipo, tem Mas é muito pouco Não dá pra pescar nessa água Ah, só se todos foram herbívoros Eu acho uma coisa estranha É engraçado ter tribo Em um planeta T1 Mais um planeta Com esse consistema no meio Enfim, deixa eu completar aqui Falta uma planta grande Pode ser você Oi Ué Ah, não Já... Ah... Não Nossa, cara Tem planta grande O que não tem É planta pequena e média Vamos lá Planta pequena e planta média Oi Aí Deixa eu pegar vocês de volta O que eu vou precisar de vocês E eu tenho animais também Eu... Pode ser você Você E você Beleza Agora Eu já completei A coisinha dela Agora eu posso O que eu queria fazer? Ah, colocar o monólito Beleza Vou colocar bem aqui Onde não tem nenhuma Porque isso não faz Absolutamente diferença nenhum Mas eu quero colocar Um lugar alto Então vamos pôr nessa montanhazinha aqui Beleza Uh, ah, monólito O monólito fará que esse planeta evolua Volte depois para descobrir Qual foi o resultado dessa evolução Então Eu acho que esse monólito É uma referência a algum filme Ou coisa assim Eu não lembro direito qual é Eu sei que Eu acho que em um episódio De Jornada das Estrelas Tem Não sei se é Não sei se em Jornada das Estrelas Ou em algum livro Que eu já vi uma vez Mas tipo Tem algum Tem algum negócio De ficção científica Eu não sei se é filme Livro É um episódio De Jornada das Estrelas Que Um planeta descobre Uma coisa Que permite Que fez Que protegeu o planeta Para que eles evoluíssem mais rápido Uma coisa tipo Esse monólito aí Enfim É Deixa eu Eu já expliquei Todas as ferramentas que eu tinha Eu quero ver no império Que venda o negócio O meu A chave de buraco de verme Que é o que eu falta Barato E Eu vou fazer esse aqui Vamos lá Oi Eu quero começar Você não vende Beleza Não quero mais Falar com você Eu quero Eu sei que vende no meu império Mas eu não Eu quero comprar em um império Que venda mais barato Porque Já que Eu sou muito rico Eu nunca Eu nunca mais vou precisar Ganhar nada Comprar nada Eu vender nada Mas Aí 1500 No meu império Tá 3000 Então vamos comprar você Comprar item Beleza O que que isso fazia Eu acabei de ser muito idiota agora Porque Não Tá Por exemplo aqui Isso é um buraco negro Beleza Sabemos que isso é um buraco negro Isso é muito lindo Porque é um buraco negro Se bem que buracos negros Não são exatamente assim Na vida real Mas enfim Pra que que serve um buraco negro Enquanto você não tem a chave de buraco de verme Que foi o que eu acabei de comprar Isso aqui Não serve pra nada Só serve pra 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 decoração E se você chegar muito perto dele Nada acontece Mas se você tiver a chave de buraco de verme Isso acontece Não era pra eu ter recebido transmissão agora Mas enfim E Eu saio em um lugar aleatório da galáxia Onde Talvez Tenha O Eu acho que eu saio Sai perto do centro da galáxia Sai cara Que sorte Aqui tem os grocs Tá vendo todas as estrelas que tem o império São as estrelas dos grocs Não Aqui não Mas aqui são todas os grocs Eu acho Não sei Mas enfim Eu só queria mostrar Eu não quero chegar aqui Porque senão vai ser difícil de voltar depois Eu quero ir pros grocs manualmente Passando de estrela em estrela E quero receber Que que esse cara Quer falar que que esse cara Provavelmente ele Ele era Coisa de comprar império Ele quer que a minha rota comercial Renda muito dinheiro Ele quer que eu compre o império dele O império não Planeta Então vamos lá Oi O que você quer meu amigo Aí Ah não Eu não quero te ajudar agora Cara Mas se eu não ajudar Você vai passar a me odiar Tudo bem Beleza Vamos lá O império Evontataque Se vocês não lembram do meu último vídeo O império Evontataque Foi um dos impérios que eu encontrei Enquanto eu tava Acho que no início do vídeo Sei lá Só que agora Eles não gostam mais de mim São esse cara aqui Beleza Oi Vamos matar você Com esse delezinho aqui Eles dropam dinheiro É uma coisa meio estranha isso Tipo Sei lá Mas beleza Aí dinheiro Nem preciso pegar esse dinheiro Só fico pegando pro meu radar Parar de apitar Mas vamos lá É Cara Não dá pra você morrer de uma vez Aí morre Boa Só que tem muitas naves Esse coisa que eu Esse Pera Essa folha da planta Não Eu quero o dinheiro Nossa cara Eu sou um só Deixa eu pegar essa aqui Você Não queria a árvore Mas tudo bem O conflito foi coisado Dar mais dinheiro aqui Só que não quero que o meu radar Não fique piscando Tá Vamos lá O engraçado é que as naves Demoram pra sair do planeta Não Ah As naves são dos Grox Esse império aqui não Enfim É Agora eu tenho um inimigo Que é tipo esse carinha Que aparece vermelho Aqui na Na coisinha aqui Na galáxia Que esse império Eu vou aqui Que o império Eu vou um tatá Que eles não gostam de mim Cara Quem que tá Me coisando transmissão Nossa É lá longe Cara Meu Deus Beleza Já que eu vou fazer esse caminho Pra chegar nos Grox Por que não né Deixa eu ver se eu tenho tudo Que eu quero Não Esse aqui vai me reclamar Que estou sendo atacando Eles são os Grox Beleza Vamos ver Primeira coisa que eu quero fazer É vender todos os especialistas Que eu tenho Independente do valor que eu consigo Comprar Mísseis antimatéria Eu quero comprar umas Bombas antimatéria Se você vender também Isso Beleza Você vende três Eu quero comprar também As coisas de carregar vida E também as coisas de carregar energia Que eu vou precisar também bastante E embaixada Já tenho Não vou precisar de mais Mas de qualquer forma Beleza Eu tô pronto Não Não carreguei minha energia Não sou muito Sou muito inteligente Beleza Energia e vida Carregando aqui 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 Cara Mas tudo bem Então vamos lá Agora eu tô com máximo de vida E máximo de energia Energia não mostra Mas eu tô com 7500 de vida No último vídeo Acho que eu tava com 3000 Então vamos lá Eu já encontrei alguns impérios Porque eu fui pra lá Pra esse Pra lá Do braço da galáxia Pra fazer aliança Com alguns impérios Então muitos impérios aqui São meus aliados Se não são meus aliados Eles tem carinha azul comigo Então vamos lá Aqui tem alguns outros Buracos negros Ah Aquele planeta Que eu coloquei um monólito Eu já evoluiu pra civilização Isso é bom Porque eles ganham Porque eu tenho um relacionamento Inicial com eles melhor Já que eu ajudo eles evoluírem Beleza Vamos ver o que aqueles carinhas querem Os crocs estão Atacando Na verdade é engraçado Porque tipo Vem um bando de nave groc Só que Eu não preciso nem destruir Uma delas Ah blá 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 É que os grocs já saem do planeta É meio esquisito Vamos lá Até ajudar vocês Porque é Império Ork 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 Como é que chama Preto Black Aí tem um monte de nave groc Aparecendo no radar Tipo umas aqui Aí os grocs Império os grocs Eeeh Cara eles são muito fortes É chato ficar matando eles Isso é bom que eu comprei um míssel De antimatéria Aí deu pra destruir os grocs Só uma nave Ainda tem um monte faltando Aí tá vendo Uma nave misteriosa Abandonou o planeta É só matar uma delas Que ela já Abandona o planeta Isso não é interessante Cara eu tava pensando Se o Guaraná Fosse uma árvore grande Ela seria tipo Essa aqui Bom mas Voltando ao assunto Vamos lá Eeeh Então vamos lá né É Vou ser sincero Eu tô meio sem assunto Pra falar hoje né Porque Eu acho que tipo Eu fiquei muito tempo Jogando esporte Pensa num cara Que fica muito tempo Jogando esporte Para conseguir muito dinheiro No esporte Esse cara sou eu E esse cara sou eu Só que não Mas enfim É Vamos lá É Na verdade com esse propulsor Maior É bem fácil Tipo É Chegar no centro da galáxia E aí daqui a pouco Vai aparecer uma coisa Que é bem interessante E na verdade É por causa dessa coisa Que não dá pra chegar No centro da galáxia facilmente Então vamos lá É Tipo Sei lá É Sei lá É Não tem muita coisa pra falar Que temos mais algum Sistema binário Deixa eu entrar nele Só pra ver se eu não tenho ele Na lista ainda Não Provavelmente eu tenho É engraçado né Tipo A estrela menor Sempre orbita a estrela maior Outro planeta em cubo Não acredito Meu Deus E com uma lua Caraca É engraçado Quando o planeta em cubo Tem muita atmosfera E ele fica tipo O mapa é estranho Não sei Tipo O legal é que Apesar do planeta ser em cubo Aí Apesar do planeta ser em cubo A gravidade ainda atua Do mesmo jeito Tipo Redonda Então as águas são assim É engraçado Tipo Sei lá É estranho É estranho É muito estranho Essa parada aí Do planeta em cubo Sei lá É engraçado Tem uma lua No planeta em cubo Cadê a lua Lua Cadê você Na verdade não é lua É satélite natural Ali você é lua Engraçado Lua Oi Como vai você lua Eu vou ver como é que você é Engraçado Vai ter um planeta em cubo Cara Como é que deve ser Tipo Você tá num lugar Aí você olha pro céu E vê um planeta em forma de cubo Deve ser mó estranho É tipo Ver um dado no céu Assim Uau Um dado Que maneiro Engraçado É Nossa Esse é um planeta Tipo De Planeta especial Um planeta De água Ele basicamente Só é água Eu não sei nem porque Ele tem um pouco de terra Não devia ter E tem tipo essas tempestades De água Esses redemoinhos de água Ocorrendo em partes Mais fundas do planeta É Aqui Tipo Esse aqui É engraçado É meio estranho Mas vamos lá É É Bom Tudo bem Eu olhei na internet Que uma coisa que eu não sabia Que tipo Aparentemente A Maxi só proibiu O jogador de entrar nos Como é que eu digo Gigantes gasosos Porque não sabe direito Como é que é O interior do gigante gasoso Tipo Sei lá Eu acho que se eu tivesse Criado o Spore Eu sei lá Não sei E também podia ser Tipo Sei lá Lançar uma atualização Do Spore Permitindo você Entrar no gigante gasoso Infelizmente o Spore Não lança mais atualizações Pra ele Uma coisa que eu Fiquei muito bolado Não, não quero Não quero chegar Em pé nenhum Aí Conforme você se aproxima Do núcleo galáctico Fica mais difícil Traçar um curso Pelos postos gravitacionais Duzentos grupos de estrelas Seu alcance de viagem Foi diminuído Para aumentar a precisão Resumindo Quanto mais eu chego Perto do núcleo galáctico Mais o meu propulsor Perde potência Ou seja Agora Antes ele andava 20 parsecs Agora ele só anda Sei lá 15 E tipo Ele vai diminuindo Até chegar a 5 Tipo Muito pequeno E na verdade Assim eu posso chegar No núcleo galáctico Mas Eu não consigo chegar É um bug do jogo Que Quando eu estou muito perto Do núcleo galáctico O meu propulsor Fica muito pequeno E eu não consigo chegar Em todos os planetas Do Grox Desse jeito Daí eu tenho que instalar O mod para aumentar A Aí já me diminuiu Mais ainda A precisão Digamos assim Do negócio Para eu poder Chegar em todos os planetas Do Grox Já é do Grox Calma aí Calma aí Eu esqueci de desativar O meu Blastero automático E antes de fazer contato Com os Grox É muito importante Que eu salve o jogo Salvou? Aí Salve Beleza 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 Vamos Vamos ver Como é que os Grox Estão No momento mais tenso Da minha vida inteira Mentira Mais uma série talvez Ai cara Os Grox já começam Com menos 70 E nós não confiamos em estranhos Eles começam em guerra Com você Não confiamos em guerra